Se te bombadas, caninha e pato no cegavistruz Eu tenho um problema pra ti se quiseres Como é que fez a proposta? Lembraste quando eu te disse da caramelo? Tinha um metro e setenta para esse modelo Elogiou cabelo, me chamou de belo E eu que dava teixo, fiquei bem buelo Falou-me não vi de coisas que esperava ouvir em 2020 Ele é quente como o whisky, é forte como o skinny Isso não é power shitty, não sei se é bilingue ou bilingue Porque eu mesmo, dentro do ringue, bati tonto ela que me prende Faz só pra você, porque ninguém quer dizer É baitão, nos brinde Faz só pra mim, no tempo, caramelo É baitão, nos brinde Vão, vão, é baitão, nos brinde Vão, vão, é baitão, nos brinde Faz só pra você, porque ninguém quer dizer Faz só pra mim, no tempo, vão É baitão, nos brinde Vão! Vão! É bem como nos prendeiro! Vão! Vão! É bem como nos prendeiro! Xê! 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 Estas meninas estavam em saca que isto é fácil! Votem mesmo nos prendeiro! Nós já estamos prendidos! Isso é sítio de combate, Mr. Poliço! Que mocheta! Agora! Agora! Os cabelos, os braços agora! C안ые! Agora! Uns tá ficando agora! Só! Agora! Xê! Xê! Les damos! Vai! Vamos! Vão! É bem como nos prendeiro! Vão! É bem como nos prendeiro! Mas tem como nos prendeiro! Mas vai me motivar É bem como os brinquedos Vão! Vão! É bem como os brinquedos Vão! Vão! É bem como os brinquedos City Bombacas Mr. Moller Eu rangei o baby Eu tenho 150 de hectare 35 vornos Grande vitimiro Vão! 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 V E vai, 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 vai Gai a pete, gai a pete